Vamos agora falar sobre o décimo terceiro. Será uma bênção, uma maldição. Vamos falar com o nosso parceiro, o nosso coach para as finanças, nosso educador financeiro, Daniel Vuns. Boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Daniel, como vais? Eu vou bem, vou bem, amigo. Estou cada vez melhor. Tu parece que queres nos matar do coração. Não apareces mais. Tu não podes nos deixar assim, Daniel. Tu fazes falta. Quem está vivo sempre aparece, Igor. Quem está vivo sempre aparece. Eu já estava aqui meio que perdido. Não sei como gerir então a massa. E tu de repente desapareces, Daniel. Como é que estás? Estive aí um desconstrangimento. O trabalho está bem? Estou bem, graças a Deus. Graças a Deus, o trabalho está a correr bem. Estamos aí com a última turma do ano e outros projetos para 2021. Estamos aí a fazer acontecer. Ok, ok. Já estás a projetar 2021, não é? Tem que ser, tem que ser, tem que ser. Como é que será o teu 2021? Será um bom ano, Daniel? A tendência é sempre melhor. Eu, quando projeto um ano, eu faço sempre com que o ano anterior seja de longe inferior em termos de resultados com relação ao ano seguinte. Então, estou a projetar um 2021 próspero. Apesar dessa crise sanitária que o país está a viver, apesar da crise econômica e financeira que atravessamos já há cinco anos, mas estamos na expectativa de que vai ser um bom ano. Pela graça de Deus. É verdade que o ano que segue a forma como nós iremos viver este ano o que poderá acontecer ou não nas nossas vidas também depende muito daquilo que nós plantamos neste 2020, não é? Exatamente. E tocaste num aspecto muito interessante, Iga. Para dizer às pessoas que o que vai mudar de 2020 para 2021 é apenas o calendário. Porque o dia continua a ter 24 horas, a semana continua a ter sete dias. Então, o que é que deve mudar? Além do calendário, para que 2021 seja diferente, nós temos que mudar. eu tenho que ser uma pessoa melhor em 2021. Se eu quiser ter resultados diferentes em 2021, eu preciso fazer coisas diferentes. E disseste muito bem, temos que plantar coisas. Aquilo que nós plantamos em 2021, 2020, iremos colher em 2021. Muita gente, muita gente está-se a perguntar como é que será o ano de 2021. E lá está. Nós sabemos que este ano não foi fácil para ninguém, não é, Daniel? Mas, ainda assim, com tantas adversidades, com tantas dificuldades, o que é que você fez para ter um 2021 diferente? Não é? Lembrando que não foi difícil só para si, foi para todos nós. Mas, ainda assim, algumas pessoas conseguiram fazer alguma coisa. é necessário, não é, ter este poder que nós humanos temos. O poder de adaptação, o poder de adaptarmos-nos a várias circunstâncias. Nós temos esta capacidade... reinventar. De se reinventar. De se reinventar. Temos que nos reinventar. Pois, pois. A título de exemplo, Igor, 2020, a crise sanitária do coronavírus afetou significativamente o meu negócio em 2020. Uma parte do meu negócio era vender o conhecimento através de palestras, cursos presenciais. E, com o confinamento, isso afetou significativamente os meus negócios. Pois. Mas eu tive que me reinventar. ao invés de ficar a chorar pelo leite derramado, eu encontrei a frase completa do adagio que diz não devemos chorar pelo leite derramado. A frase completa é não devemos chorar pelo leite derramado sabendo que a vaca está viva. Então, eu tendo a noção de que a vaca está viva, tive que me reinventar. Ao invés de ficar no presencial, tirei o meu negócio do presencial e coloquei no digital. Hoje, os meus cursos são todos online. Os meus eventos são todos online. E quero lhe confessar, Igor, hoje, em termos de crescimento, em termos de crescimento do volume do negócio, hoje, eu faturo mais no digital do que no presencial. Houve uma mudança de paradigma no meu negócio. Mas, se eu não tivesse que me reinventar, eu ficaria a lamentar. Pois, pois. Então, o que eu digo às pessoas é, numa crise, ao invés de, enquanto uns choram, outros vendem lenço para você limpar lágrimas. A pergunta é, você vai ficar a chorar ou vai vender lenço? Vai vender lenço. Isto é que é uma grande realidade, Daniel, porque eu tenho, tenho, tenho constatado isto de várias formas. Conheço muita gente, muita gente em empresária, muitos empreendedores. E é uma grande realidade, Daniel, do que acabaste de dizer. Porque a crise, na visão de algumas pessoas, de alguns especialistas, eles dizem que a crise veio separar os maus dos bons, daqueles que são verdadeiramente bons. Se falarmos sobre algumas empresas, sobre algumas instituições, aquelas instituições que estão verdadeiramente sólidas, que têm grandes administrações, elas sobreviveram à crise. muitas morreram porque não não criaram estratégias, não criaram condições para o inesperado. Lá está. Aquilo que não é previsível, muitas vezes acontece. É como a pandemia. Ninguém conseguiu prever esta pandemia. Aconteceu. Mas as grandes administrações, os grandes grupos, as grandes empresas, elas têm a capacidade de se precaver. quando há um embate inesperado, quer dizer, nós temos aqui na beca qualquer coisa e nos vamos conseguir manter sólidos. É esta visão que nós devemos ter, não é, Daniel? Exatamente. Diz-se que os imprevistos, Igor, não são vistos. Mas nós devemos estar preparados para as contingências, para esse tipo de situações. Nós precisamos entender que a vida não é linear. A vida é feita de altos e baixos. A vida é como um livro. Alguns capítulos são fáceis, outros são difíceis. Infelizmente, nós não nos preparamos para o fracasso. Todas as nossas atenções estão voltadas para o crescimento, para o sucesso. Dificilmente as pessoas se preparam para o fracasso. E essa crise do coronavírus veio nos trazer uma grande lição. Como dissemos muito bem, é importante que você se prepare também para esse tipo de situações, para esses momentos. E a crise sanitária do coronavírus veio, de facto, separar os que fazem o trabalho de maneira séria uns curiosos. Muitos curiosos ficaram para trás. Aqueles que ficaram na sua zona de conforto não quiseram se reinventar, ficaram para trás. E 2021 será um ano de muitos desafios. Muitos desafios, principalmente para nós, empreendedores. Ok. Daniel, nós já já vamos falar sobre o décimo terceiro. Mas eu gostava de abordar contigo também estas questões porque... Esteja à vontade. Estou há duas semanas sem aparecer. Então pronto. Eu aprecio a tua capacidade intelectual, as tuas reflexões são, no meu entender, notáveis, são valiosas. Tu és uma pessoa que se capacita, está sempre a pesquisar, está sempre a formar-se, a aprender-te novas coisas e és daqueles jovens que faz de facto a diferença na nossa sociedade. Daniel, qual é a visão que tu tens sobre, por exemplo, as alterações que este período de pandemia, de adversidade, tem estado a causar, não só no nosso país, mas um pouco por todo o mundo, não é? questiona-se muito sobre o mundo digital. Achas que o mundo digital é o futuro ou é o presente? Já estamos a viver do facto, não é? Há muita gente que ainda pensa que é o futuro, mas lá está. É o presente porque é no presente que está a fazer sentido, não é? Igor, o digital não é mais o futuro. O digital é o presente. Principalmente para nós, os empreendedores. Para quem é empreendedor, deve agora colocar o seu negócio no digital. Principalmente também para aqueles que vendem conhecimento. A era digital, quem não está no digital está fadado ao fracasso. É só para ver o e-commerce e as vendas através do digital. Nós temos uma página do Facebook, uma página do Instagram, publicamos os nossos produtos, as pessoas solicitam o produto, nós fizemos a entrega. Isso se chama e-commerce. Se você não colocar o seu negócio no e-commerce, onde as pessoas te encontram através de uma página, por que quem não está no digital está fadado ao fracasso, Igor? Porque onde está a atenção das pessoas? Você sabia que agora os smartphones, os telefones estão a competir com as televisões, a TV Zimbo, a TPA, as atenções? onde é que está a atenção das pessoas? A maior parte das pessoas, a atenção já não está nas televisões. A maior parte das pessoas, a atenção está no telemóvel. As pessoas perdem muito tempo dedicando, olhando na tela do seu telemóvel. Aí está a atenção das pessoas. E você, como empreendedor, tem que ir ao encontro dos seus clientes. Tem que ir onde a atenção dos seus clientes estão. Por isso é que você tem que migrar o teu negócio do mundo físico para o mundo digital. Exatamente. Então, se você não fazer essa migração, você está fadado ao fracasso. É isso mesmo. Agora, sobre o décimo terceiro, Daniel, e este tema é uma sugestão do Daniel. O décimo terceiro, tu olhas o décimo terceiro como sendo uma benção, uma maldição, como é que tu olhas para isto? O que é que lhe parece, diga? me parece que uma benção quando eu sei gerir o meu dinheiro, quando eu dou o verdadeiro destino, um bom destino a ele. Uma maldição. Quando faço mal à gestão, não é? Nota 10. A resposta é depende. Nota 10. Dices-te muito bem. O décimo terceiro pode ser, por um lado, uma benção, por outro lado, pode ser uma maldição. Quando é que o décimo terceiro é uma benção, quando é que o décimo terceiro é uma maldição. Isso depende da utilidade que nós empregarmos ao décimo terceiro salário. É interessante realçar, Igor, que nesta fase do ano, a parte do salário de novembro, muitos receberam o famoso décimo terceiro. Neste salário de novembro. o que mais me chama a atenção é que neste mês de dezembro é o mês que mais ganhamos dinheiro. Se formos comparar relativamente aos outros meses do ano. Estamos a falar para aqueles que são assalariados. Então, como é que se explica o fenômeno sendo que no mês de dezembro é o mês que mais recebemos dinheiro e o mês de janeiro, que é o mês que vai seguir ao mês de dezembro, dizem que é o mês mais longo do ano. É o mês que menos temos dinheiro. Então, muita gente vai estar abastada em dezembro, estará falido em janeiro de 2021. Existem pessoas que vão entrar em 2021 financeiramente a cambalear. Vão entrar em 2021 com dívidas, com problemas financeiros. Por quê? Porque não vão saber dar o uso correto ao décimo terceiro salário. E aí, quando você não utiliza de forma correta o décimo terceiro salário, ao invés de uma bênção, o décimo terceiro salário está numa maldição para si. Porque você entra em endividado no ano seguinte e aquilo vira um efeito bola de neve. Você vai fazer empréstimo no caixa da empresa, vai pedir vale de caixa para pagar o táxi ao longo do mês, para comprar combustível, para pagar, por exemplo, as propinas do colégio. Os nossos filhos do ciclo primário poderão começar as aulas em janeiro. Então, o décimo terceiro salário tem de ser muito bem gerido neste mês para que ele se torne uma bênção no mês seguinte. Muito bem. Então, os telespectadores já sabem, o décimo terceiro será uma bênção, uma maldição, dependendo das suas escolhas. Já sabe, faça a escolha certa para que o décimo terceiro seja, então, uma bênção. Daniel, muito obrigado, muito obrigado por estar aí do outro lado. Sabes, eu sou teu fã, é sempre um enorme prazer aprender contigo. E, por favor, não te voltes a ausentar por tanto tempo porque tu fazes falta aqui do nosso programa. Muito obrigado. Muito obrigado, Igor. Igor, permita-me só dar um presente aos telespectadores. Faz favor. Exato. Nós abrimos as inscrições para a última turma do ano do curso Inteligência Financeira que é totalmente online, como disse, e quero presentear os telespectadores deste programa. Ok? Então, eu vou dar um desconto para todo o telespectador deste programa, a sido, que enviar uma mensagem no WhatsApp para mim, para o número 934-106-4898 e quiser fazer a inscrição para a última turma, vai ter um desconto de 20% por ser um telespectador a sido deste programa. Ok. Ok. Aproveitem. Obrigado. Obrigado, Daniel, por esta oportunidade dada aos nossos telespectadores e até para a semana.